Nós usamos as mãos para tudo, não é verdade? E muito especialmente quem trabalha com comunicação usa muito na digitação, por exemplo. Mas hoje com o uso do celular, a gente está usando ainda mais os polegares. Isso pode também trazer algum tipo de dor ou algum tipo de problema. Há outras patologias que acometem as nossas mãos e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas, conversando agora com o Dr. Luiz Henrique Bosque, que é ortopedista da Clínica Santa Helena. Dr. Henrique, muito obrigada. A gente chama Dr. Coca, não é isso? Então vamos de Dr. Coca. Muito obrigada por receber o Simples Assim. Falar um pouquinho então desses problemas que nos afligem. Eu falei dos polegares porque eu sinto isso por digitar muito com eles. E a gente já até tinha visto alguns estudos, algumas entrevistas falando de que por tanto que nós vamos fazer isso, nós vamos dar, vai dar dores nos polegares. O que é que provoca isso? Muito obrigado pelo convite. O movimento excessivo de qualquer articulação pode gerar dor. Existem diversas patologias que a gente mexendo os polegares muitas vezes por dia ou mesmo usando a mesma musculatura, usando o mesmo movimento pode dar patologias na mão. Uma delas é o dedo engatilho. O que que vem a ser o dedo engatilho? Basicamente existe dois tendões na mão. Existe o tendão flexor, que é que puxa o dedo para baixo, e o tendão extensor. Esse tendão flexores da mão, eles passam dentro dos canaizinhos, dentro de um túnel, que são chamados polias. Quando a gente usa muito essa musculatura, essas polias podem causar um processo inflamatório nela e o tendão não conseguir passar. Então o que que acontece? A pessoa flete o dedo, dobra o dedo, na hora de esticar o dedo ela não consegue esticar porque o tendão fica preso. Mas aí qualquer um dos cinco dedos? Qualquer um dos cinco dedos. Pode ser o polegar, como você falou no uso do celular, de digitar, trabalhadores rurais, pessoas que tem processos inflamatórios, tipo artrite reumatoide, diabetes, patologias da tireoide, pode estar ligado. Pode ter também? Qualquer patologias. Normalmente é pelo uso excessivo ou pelo uso inadequado. Há muito tempo com a mesma musculatura sem intervalos. E uma vez que isso já se instalou, esse travamento ele vai se dar com muita frequência ou de vez em quando? É, normalmente existe graduações. Começa a travar pouco, trago uma vez por dia, depois começa a aumentar uma, duas vezes por dia. Conforme for piorando o nível que vai fechando essa polia, vai travando mais vezes ao dia. No início, o tratamento é sempre conservador. O que é sempre conservador? Fisioterapia, analgésico, procurar uma orientação de uma TO, uma terapeuta ocupacional, alguma pessoa para te orientar para você usar o uso adequado. Dar intervalos, não ficar. Isso é muito comum hoje em dia. A gente está toda hora digitando. A gente inteira digitando, né? Então, fica cada vez mais frequente essa patologia. Então, o mais indicado para a gente evitar que aconteça é fazer intervalos e fazer algum tipo de alongamento, por exemplo? Isso, isso. Dar intervalos naquela musculatura que você está usando e fazer alongamento na musculatura que você está usando. É a flexora. Alongar, usar a musculatura extensora. Alongar os dedos para cima. Fazer esse movimento. Esse movimento para alongar a musculatura. E aí, em tendo um problema, é bom procurar um especialista e fazer o tratamento. Sempre, né gente? Tem cura? Tem cura. Tem cura. Normalmente, o tratamento, como eu disse no início, é conservador. E numa fase mais tardia, se não melhorar, é cirúrgico. Porque isso dói muito. A pessoa, na hora que vai dobrar o dedo, trave-se, tem na hora que ela vai esticar, vai indo, vai indo, vai indo, faz cloc. Como se fosse um gatilho de um revólver. Por isso que é chamado dele em gatilho. Faz um clico, faz cloc. Ela vai tentando soltar e solta. Vai tentando, só que dói. A hora que ela solta, dói. E isso dá em homem, pode concluir. Outra coisa que eu esqueci de falar, que isso pode dar em criança. Pode existir dedo em gatilho congênito. Pode a criança já nascer com essa polia fechada. E quando acontece isso? Quando acontece, nesse caso, normalmente é cirúrgico. Porque ela já está muito estenosada, a criancinha não consegue. Minha criança não consegue esticar o polegar, que é o mais frequente. Está com o dedinho infletido, não consegue esticar. Daí tem que soltar. Tem que soltar através de cirurgia. De uma cirurgia. E homens e mulheres têm esse problema. Mulher é mais frequente. Mas homem e mulher... Mulher é mais frequente, por favor de Deus. Mas dá em homens e dá em mulheres. Mas mulheres é mais frequente. Uma outra patologia que também a gente ouve muito falar, é o tal do túnel do carpo. E dizem até que é a doença do professor. O que vem a ser o túnel do carpo? O túnel do carpo, vamos lá. Vamos primeiro definir. É uma neuropatia compressiva que ocorre ao nível do canal do carpo. Que está aqui do nosso corpo. O canal do carpo une a mão com o antebraço. O que é que passa nesse canal? Passa os tendões flexores e passa o nervo mediano. Que é esse nervo que é exprimido nesse canal do carpo. Então é uma neuropatia compressiva que ocorre ao nível do canal do carpo. Qualquer patologia que venha a aumentar esse volume desse canal do carpo, pode desencadear o túnel do carpo. Que tipo de patologia faz aumentar o volume do carpo? O uso excessivo, trabalhador rural que usa muita mão, faz muita força, digitação, professor que trabalha escrevendo muito tempo, usando a musculatura, diabetes, artrite reumatoide. Tudo isso. Todas essas patologias podem estar ligadas. Outra coisa que pode dar o túnel do carpo, pessoa que tem fratura no punho, uma deformidade no punho, pode causar um aumento de volume no canal do carpo. E o tratamento de túnel do carpo é o que? Tá, o que que a pessoa sente? Primeiramente, a pessoa começa a sentir muita dormência na mão. Como se tivesse em formigamento? Um choque, choque na mão, como se tiverem, vai pegar as coisas e sente choque. Começa a perder a força na mão e começa a ter muita sensação de formigamento. Em qual dedo principalmente? O nervo, onde o nervo mediano inerva. Isso é o polegar, o indicador e o dedo médio. O quarto, o quinto dedo é mais para o nervo unar. É outra patologia. Já tive isso. Já teve? A gente fala disso outra vez. O tratamento também. Depende da graduação. Existe um exame que se faz, se chama eletroneurobiografia. Que mede quanto que esse nervo está comprimido. Isso vai desde o grau leve até o grau mais acentuado. No grau leve, no grau moderado, a gente sempre tenta o tratamento sem mexer, sem operar. Que é a fisioterapia, medicação. Fisioterapia, analgésico, uso de órtese, uso de tala, terapeuta ocupacional, deixar a mão parada. Não melhorou. Está em uma fase mais tardia, é cirúrgico. Ele precisa abrir o canal do cargo. Homens e mulheres também tem isso? Mesma coisa, só que mulher também é mais acometida. E se não tratar, ele acaba perdendo o movimento das mãos? Não é que acaba perdendo o movimento, gente. O nervo, ele normalmente, o que ele faz? Ele nerva a musculatura que dá a força na mão. Se não tratar, num caso lá na frente, essa musculatura vai atrofiando. E vai cada vez perdendo mais a força na mão. E vai perdendo mais a sensibilidade. Quanto mais tardio tratar, é pior o prognóstico. Sim. Porque o nervo, você pensa como se fosse um cabo de eletricidade. Sai o estímulo lá da medula, vem e desce pelo braço. A hora que chega nesse canal, ele estando prensado, estando espremido, o que acontece? Não consegue passar o estímulo. Quanto mais ele fica espremido, mais tempo ele leva para soltar, para liberar. Outra coisa, por que que dói mais a noite? A pessoa fala, a noite eu não consigo dormir, tenho que balançar a mão, a cor tem que balançar a mão. Durante o dia, o líquido do corpo da gente está espalhado em todos, pelo corpo inteiro. A hora que a gente se deita, ele vai para compartimentos fechados. Um desses compartimentos que tem fechado é o canal do carpo. Ele já teve um aumento de volume, por um processo inflamatório, por uma alteração de fratura, por um diabético, por uma artrite reumatória. Qualquer coisa que aumente aquele volume. Aumentando esse líquido, a noite piora. Vai doer. Vai doer mais. Então, tem que procurar um especialista. Tem que procurar quanto antes, sentindo a sintomatologia, correr atrás. Muitíssimo obrigada. Corra. Obrigado, Jeanine.